Professor, vamos supor que uma pessoa tenha feito magia negra para outra por inveja, sem que a pessoa atingida não tenha provocado isso. Como a pessoa pode se livrar? Bom, em primeiro lugar, não vai atingir essa pessoa. Porque uma pessoa que não tem culpa de nada, ela é protegida pelas forças do alto. Existem regras e leis. Aquele que fez o mal ou desejou o mal, o mal já atingiu essa pessoa em primeiro plano. Desejar o mal é estar com o mal dentro de você. Quando eu desejo o mal para você, o mal me atingiu antes de chegar em você. E como você é uma pessoa inocente, uma pessoa que não fez absolutamente nada para que alguém desejasse o mal a você, é como eu, eu sou uma pessoa pública e eu tento fazer o melhor, dar o melhor para as pessoas. Vocês não têm noção de quantos inimigos ideológicos não jogam energia ruim para cima de mim. Pessoas de outras religiões que não concordam com os meus pensamentos, pessoas invejosas, tudo isso eu recebo das pessoas. Mas, Laércio tem as suas proteções espirituais. Certo? Porque eu não mereço essa energia dessas pessoas. Então, eu tenho proteções, seres que ao meu lado me auxiliam e não permitem que essas coisas chequem até mim. Podem criar até cúpulas energéticas ao meu redor, ou colocar uma roupa especial em mim que absolutamente nada disso me atinge. Ok? Então, basta você ser bom. Como a gente diz, uma coisa muito simples. Se você ser bom, você levanta uma egrégora ao teu redor que nada te perturba, nada te atinge. O mal é se você aceitá-lo. Agora, se você não aceitar, nada chega até você. E você não precisa se vingar, não, viu? Não tem esse negócio de me vingar, aquele cara que fez mal para mim, eu vou me vingar. Não! E já vai ser ferrada. Naturalmente, fica tranquilo. Você não precisa sujar suas mãos. Não! Vibre amor, sempre amor a todo mundo. Amor a todas as criaturas da Terra. Que naturalmente as leis desse universo seguem o caminho certo para que aquele indivíduo aprenda, né? Por que ele fez aquilo? Amor a todas as criaturas da Terra.